Ele não está falando lá, ele quer tomar alguma ação. Para mim, o pessoal fala em atos preparatórios para vingança, atos preparatórios para o cometimento de ilícitos. Não sei, parece que ele está usando, vai querer usar a máquina para fazer uma perseguição pessoal de pessoas, de indivíduos, de autoridades da República, senador, político. Porque tem o Sérgio Moro e tem vários outros. Tem o Deltan Dallagnol, que participa aqui também, sextas-feiras, no Sem Rodeios. Ele tem o mesmo ímpeto vingativo contra o Deltan Dallagnol? Acho que é importante reaquecer esse tema com ele, levantar essa questão para ele, porque isso foge de todo... O pessoal fala das quatro linhas, o tempo todo, na época do Bolsonaro, as quatro linhas, as quatro linhas. Eu estou vendo uma pessoa que não está muito preocupada com essas linhas aí. Ele vai jogar o jogo que for necessário para a finalidade específica e privada dele. O presidente Lula chutou a bola para fora do estádio. Esse foi o fato concreto. E o ponto que é crucial, tem que repetir isso toda hora. Ele falou essa barbaridade no cargo de presidente da República, dando uma entrevista com o presidente da República dentro do Palácio do Planalto. Ele não estava em um prostíbulo, ele não estava em um lumpanar. E usou um verbo digno de casa de massagem, de casa de prostituição. O Brasil não aceita isso. O presidente não tem direito, o presidente Lula não tem direito a usar esse verbo contra o país. Da maneira como ele falou contra o Moro, na verdade, ele se dirigiu para F cada um cidadão honesto que não votou nele, não fez o L. Então, esse sentimento é horrível, isso foi péssimo, e tem que haver uma punição para isso aí. Não tem perdão. Não adianta o cara chegar agora na cara de pau e pedir desculpa. Desculpa, é indesculpável o que ele falou. Ele é uma pessoa experiente, três mandatos de presidente da República.